A pandemia testou nossas emoções ao máximo e todos nós, em certa medida, estamos abalados emocionalmente. Agora, a tempestade passou, mas ficaram as marcas e feridas no coração. Muitos estão lidando com ansiedade, medo, depressão, desânimo. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Acredite, Deus pode curar as dores da alma.